Pra vocês, se movendo pelo Jardim dos Fundos. Abreu. Pra vocês, aqui é Alfa 2. Me preparando pra entrar no Big Oeste. Entendido. Vamos se preparando lá. Pra vocês, se movendo para dentro. Desclamação Guerra pra saber o nome do jogo, hein? Tudo certo. Puxa, perfeita. Silêncio. Já rende. Pronto. Pronto. Acabe com eles. Mas essa operação foi um fracasso. Não foi um fracasso. Agora. Seguro. Alfa 3. Entrando pela porta da frente. Finalizados. GG. Operação perfeita, hein? Sem baixas. Pra vocês, indo pro primeiro andar. Sem baixas. Ó, se escondendo no banheiro. Se liga. Vai, vai, vai. Avança. Alvo derrubado. Alvo atras da porta. O que é isso, maluco? Que não leva? Que não leva? Mas abatidos. Copiado. GG. GG. Caramba, eles estão brabos. Primeiro andar protegido. Os caras tão brabos, hein, galera? Bora, Adelson Abelson Ainda não apareceu o somzinho da estrelinha Vai aparecer Não apareceu nada Bora, bravo seis Obrigado, Abelson, pelas estrelas Meu brabo, tamo junto, mano Tem cara lá em cima ainda, se liga Meu Deus GG Abatido Abatido Quarto limpo, quarto limpo Ele fica aqui Andar protegido Para as escadas Cara, esse aqui tá mal, hein, galera? Esse aqui tá mal, hein? Vai GG, Bravos Criança, tá chorando muito, hein, galera? Foco total pra vocês Obrigado pra onde atira Senhora, vaza Ô, Leonardo Lima GG, Brava Segura Último andar Vai na frente Já era pra ele Eliminado Eliminado, galera Trancada Trancada É pra já Tente capturá-los vivos Ok Entrando Abaixa, pro chão, pro chão Por favor Não Não vá pra trás Não vá pra trás Limpo Todas as equipes Prédio protegido Iniciável Copiado, senhor Entendido Ah, puta merda Ela tava atrás De um maldito detonador Ela ia explodir tudo, maluco Olha isso Pode ter certeza Temos a localização do lobo Isso é muito lindo Essa missão, galera É uma arte Toca no que chegou Quem curtiu Deixa aquele likezão brabo, hein Vamos arregaçar Essa missão, então, pior ainda Essa é braba Essa daqui eu não faço No modo realismo É tiro pra todo lado Tu leva aleatoriamente Vai ser no cachcagulosa Enquanto os Marines Serão mobilizados Para invadir o complexo Echo 3-1 irá capturar o lobo Para interrogação Sobre o gaspulso do urbano Ô, KGG, brabo Como é que você tá, mano? Tranquilidade Deixa eu ver aqui uma coisa Ativar Ativar Está tudo quieto de novo Mashi Mantenha a gente atualizado Meus soldados confirmaram Que o hospital tá sob ataque Alcatala tá usando o civismo Como escudos humanos Estão protegendo alguém Ou algo Quanto mais se descobre Área limpa, irmã O Radir é nosso melhor atirador Pode confiar nele Já agradecer ao Lucas Francisco Bezerra Leonardo Abelson Nayara Galera que dropou estrelinha Timão Clica no ícone da estrela Verifica 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 675 grátis Para dropar Beleza? Regraça Os invasores do meu país Mandam a mínima Para a vida humana O gás mata tudo Até a comida Dos nossos jardins Fogo, minha irmã Se você usa essa tática É meu inimigo Saiu o barulhinho Aí Eita bagaceira Tava com saudade Desse barulhinho Obrigado pela descer Labraba Eles são rebeldes, hein? Está ajudando eles Ficamos aqui até o amanhecer Esses são os islâmicos bons, né? Galera Galera Eles que estão querendo fazer a boa Proteger a cidade O lugar que eles moram Enquanto isso Tem uns terroristas Que querem fazer o contrário Então Está atrás deles Nossa Bala perdida é à toa Segura Vou mudar aqui Para casca grossa, hein? Essa aqui Eu uso casca grossa Porque a bala voa demais Vou chegar com os fuzileiros Aí dá tempo Pelo menos de se recuperar Me chame de Alex Sem locais nessa Não é minha decisão Você é Karine? Sim Bom trabalho com os russos Vamos tentar uma... Tem que treinar mais Essa fase Fazer realismo Vamos treinar Vamos treinar aqui no realismo Botei realismo Se eu morrer uma vez Fácil demais Eu tiro Eles parecem vilões por aqui A coisa está feia Sigam o blindado E se que você pode fazer a coisa Viper 3-5 Viper Onde você está? Obrigado, Nando GG, bravo Viper está indo para o norte Até o ponto de controle Eu marro Um, dois Propiado Regrupando Mano É o mesmo barulho Do ataque aéreo Do Arzônia Eu sou o 3-1 Para eles Na próxima cena Eu vou ajeitar o som da estrela Obrigado, Nando Bravo Obrigado, Nayara Braba Puta Entendi Homem médico Os senhores Médio Azul Terceiro Mandar Lançem fumaça Para cima Lançem fumaça Vamos, vamos Para cima Para cima É muito rápido Que eu morro Isso é demora Amigo ali O amiguinho Está ali Muito bem Nindão Eles estão Por todo o telhado Trilhado 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 Entendi Cuidado Aí tinha um cara Aqui, velho Meu Deus do céu Eu não sabia Que tinha um cara Em cima É bagulho doido Bom, deixa eu focar Foquei Foquei Bora, realismo Foca Espera O que é O que é Movimentação! Entrem! Eliminem a caixa! Ataque! Ataque! Agar! Algo perto da parede, tem que ser! Algo perto da parede, tem que ser! Abonso! O que é isso? Apenas! 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 Algo perto da parede, tem que ser! Guarda! Apenas! Oi! Não, todo mundo! Vamos entrar, vamos entrar Confia, Dragos, confia, Dragos Valeu, Juan, bom dia, mano Eu acho que é o jogo que tá bem alto ainda, pera aí Eu acho que agora vai dar pra ouvir a estrelinha, verificam Ai, 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 ai Nossa, não deu pra pegar a granada, velho GG Pode Nossa, bala, nada a ver, velho Lá da casa do caramba vem aleatório e me mata Não, não Dá uma olhe na janela não que não é pra tu não Passa direto, esquece essa treta aqui Não, não é pra eu fazer não Desce ela Uma fal, uma fal Muito top, né, velho Olha isso, galera Olha isso, manos GG A gente tem que atribuir no seu hospital A gente tem que atribuir no seu hospital Repito, retorno liberado A gente tem que atribuir no seu hospital Vamos lá, vamos, é tankar Nossa, passagem está limpa Autorização para atacar A recepção do hospital é o nosso ponto de entrada Nossa Nossa, é PG, velho. Posso morrer aqui rápido. Espera. Lá em cima. Não dá pra passar. Era pra manter a Dragon 9 e eu vou ter que jogar smoke demais aqui pra passar. Não tem como passar assim. Vamos jogar smoke. Galera, estamos tentando jogar no modo realismo. Qualquer nolezinha, qualquer mania que você levar, tu morre. Essa é a graça. Vou tentar fazer essa no modo realismo. Eita, ok. Eu peguei dois, três aqui no flunk. Dois. Olha aí! Vamos lá. Que voca, muito bem! Ei senhora! Guarante! Que voca, cobertura! Hahahaha Lá que lá não é da puta Hahaha Ehehe E E E E E E E aí E aí E aí E aí Um cara aqui atrás dessa pilastra não existe mais pra lá. O primeiro atravessado já era, vai deita aqui rapaz, que treta galera, não sei se avança agora. Peguei, peguei, tá limpo, eu acho hein, avança, 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 avança. Nossa, perdi um soldado, F pra ele galera. Ele serviu como escudo, sabia? F, Timon, F mano. Vamos puxar 12 hein. Puxar 12 e uma AK. A AK mais leve que tiver aqui, velho. Aqui tiver mais leve, hein. Aqui é mais leve. Que armas são essas? E pronto, vai. Se liga hein, pode ter se viu, então fiquem ligados, ouviu? Sem atirar à toa. Tem vídeo. Isso serve pra mim também, viu? Nenhum sinal do lobo. Os demons estão à procura dele. Vamos acabar com esse filho da puta, Griggs. Vamos. Por mim ele só precisa estar vivo, 3-1. Entendido. Tô sem moral, velho. Vai. Agora. Quem é quem nessa rua? Cuidado com o gatinho. Porra. Porra. É 20 metros daqui. Ok. Tô vendo ele. Vamos, andando. Olha o gatinho. Avança. Quem sabe faz ao vivo, né, bravo? A gente fala tudo. Precisa de mercura. Recarregando. 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 Cuidado. Eles estão se movendo. Peguei e joguei de volta. Vai. Sai da frente, bagulho. Que que você tá parando aqui? Ah, velho. Esse cara me atrapalhou muito agora, Timão. O amigo. O amigo. Você é um amigo, amigo. Mais um cara vindo. Preciso pegar uma 12. Esse ali é um MBR. Vai. Esses caras, velho. ỏ. Tem? Deita. Não importa. Aos ata. Ai está? Agora vamos matar. Passando com o cara. Ah, mas maluco, sai trancidão, velho. Olha, vários caras. Eles não deixaram entrar. Vai, 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 vai. Gostei, olha. Ah, aí tá melhor. Gostei. Aí tá bem melhor. Vocês perceberam isso? No modo realismo? Nossa, tá muito gostosinho, velho. Tá muito bom. Tem que ir com cautela. Não tem como ficar ensabuando. Tá tudo ok aí na live? Tudo certinho? Tá tudo certo, né, amor? Tá assistindo? Tá vendo direitinho o som? O som do jogo ficou baixo, ficou alto. Depois que eu diminui um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado que pode ter cara aqui, velho. Disfarçado. Ó, aquele lá tá se mexendo. Caralho, falei, velho. Falei. Falei. 1, 2 para Dimon 3. Informar a situação. Dimon 3 não responde, sargento. Merda. Encontrem eles. Pra saber o nome do jogo, Timon, é exclamação guerra, tá? Sempre manda aí no chat pra galera ver. Todo jogo de guerra é exclamação guerra. Vem, 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 vem. Manda. Obrigado. É, a gente vai precisar. Não vai emitir, Timon. Pra cima, pra cima. Entra aqui. Inimigo na janela. 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 Obrigado, Gabriel. Obrigado, James. Pelas estrelas. Olha o Carlos Edu dropando. Tá ruim, tá ruim aquele peixe, véi. Acabou de comprar na embalagem bonitinha, mas tava ruim. Vou reclamar com... Vou ter que reclamar com o mercado. Obrigado, Carlos Edu. Bravo. Cheirinho de... Cheirinho de... Mal lavada. Entendedores, que entendam. Que bom que você chegou. Eles precisam de 5 minutos pra terminar. Como posso ajudar? Mas vocês são a equipe de extração. Não a sua. Não a sua. Não a sua. Bora, bora pra isso, bora. Meu amigo, olha. Acho que era tudo invadindo. 06, eco 31. Atenção, a chogueta tá lá fora. Camisa amarela. Cheirinho de... De novo, esse é o jogo preferido de vocês, irmão. Vou trazer quantas vezes vocês quiserem que eu traga. Eita. Negativo. Se chegarem nesse lado do Pedro, vão alcançar o corpo antes da gente. Fica claro. Sim, senhor. O cara tá tentando aguardir, mano. Olha isso. Amanhã eu vou fazer um especial com o açougueiro. E aí, bora. Não faça isso, não faça isso. E você, capitão? Vai deixar eles morrerem? Nossa, matou o pai na frente do filho, galera. A vida dele, Sargento. Preste atenção no que ele tá falando. Misericórdia é fraqueza. Vai ver só. Vai ver só, cara. A gente pega ele. Vai ver só. Vai ver só comigo. Qual é a situação da extração? Vocês ouviram o que ele falou? Misericórdia é fraqueza. Ai. Aqui. Aqui não tem como. É deitar e fazer a boa. Porque vem tiros de tudo que é lado. Tu não sabe nem quem é quem. É pegar a arma e deitar, velho. Não tem como. Não sei como é que eu vou passar dessa porra. No realismo. É deitar e vou... O que é isso aqui, ó? Agora sim. Não sei se eles atirarem. Deita, deita. Eu peguei ele. Tem um cara que é ele. Vai, Sargento. Tem um. Ah, quem invadiu o prédio? Eles estão indo na sua direção. Oi, gente. Quebrou. Porra, eu matei a civil sem querer, velho. Cobertura. Da porta. Saúde. Saúde. Meu Deus. O cara arruxou em cima do Price e me deu um tiro pra me matar. Porra, pistolei, maluco. Da porta. Que filho da mãe, velho. Caraca, em cima do Price, mano. Que o cara me faz isso. Caraca, deixa comigo. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Pronto, finalizado. Vambora, irmão. 3-1, a gente tá no porão. Entendido. Entendido. Aveso. Tem inimigos do lado de fora do abrigo. Cuidamos disso. Limpo. 3-1, tamo aqui. Esse é o Lobo, Brabos. Caiu, atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Momento de tensão, hein? Momento de tensão, hein? Quem tá curtindo o GG no chat. Ah, deu ruim. Deu ruim, mano. O cara vai atrás dos caras. Agora, Stacy, vem aqui, ó. Ah, Stacy, isso. Dá uma olhada. O cara, velho, ó. Mulher tentando subir. Sobreviver. Levantou. Caraca. Vilar, tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Não acredito que eu cliquei errado, velho. Sem querer, mano. Nunca cliquei errado ali. Ai, cliquei errado. Aqui, ó. Cliquei aqui, velho, aqui, ó. Stacy, segura, Stacy. Stacy, segura, Stacy. O que foi? Outra pessoa. Alguém deve saber. Vem pra cá, Stacy. Não temos outra pessoa. Vem pra cá, Stacy. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Stacy, vem pra cá, Stacy. Se esconde perto do corpo. Rápido, rápido, rápido. Não vai querer que eu vá pro seu país e pegue sua gente. Não. Mas... Não posso te ajudar. Que azar, o céu. Se esconde atrás do carrinho. Ai, meu Deus. Tô matando ele. Agora vai pro corredor. Agora. Continua pelo corredor. Agora, Stacy. Não, não, não. Ah, não. Stacy, pega o telefone. Stacy, a gente tem que tirar você daqui. Droga, Stacy. Esquece ele. Desculpa, Adam. Cara, tá vindo. Cara, tá vindo. Stacy, fica ligado, Stacy. Não, querida, Stacy. Matou o maluco. Não se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí, Stacy. Você tá quase lá. Ele já foi. Cuida. Vai pra aquele cubículo. Agora. Tá doendo. Pra cá. Próximo. Tem um cara ali. Vem pra cá. Próximo cubículo. Vai. Não vai ver ela. Não vai ver ela. Ah! Stacy, caralho. Esses caras tão diferentes, mano. Vamos te tirar daí, Stacy. Você tá quase lá. Ele já foi. Vai pra aquele cubículo. Agora. Tá doendo. Continua. Próximo. Aqui, 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 aqui. Próximo cubículo. Vai. Espera um pouco agora, tá? Deixa o cara passar. Isso. Vai agora pra impressora. Boa, Stacy. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Preciso que você ligue. Vai pra aquele triturador. Agora, liga ele. Três, dois, um. Vai, 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 vai. Quase que viu ela, viu? Vai pra saída. Corre. Quase que viu. Tá muito diferente. Vai atrás. Ai, merda. Merda. Tira ela daqui. Sargento, ela tá com a gente. Vamos regrupar no estacionamento. GG, Stacy. Todas as estações nessa rede. Pois é, né, João? GG pra Stacy, bravos. Os policiais estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o capitão John Price, SAS. Tamo indo até você. Entendido, capitão. Meus fuzileiros vão ficar de olho em você. Garrick, vamos nessa. Entendido. Radir. Olho no Sul, lá mano. Capitão. Essa arminha não é muito boa não pra satélite aqui bem agora. Onde fica o complexo? Não muito longe. Depois do beco, do outro lado da rua. Certo, Gary. Abre. Obrigada, sargento. Você salvou minha ajuda. Boa, Stacy. Fica ligado, Stacy. Eles estão aqui. Vá fora, na rua. Seguindo. Porra, olha só, mano. Eu tô atrás da porra de uma planta, mano. Você não tá me vendo. Você não tá me vendo. Prepare-se. Esperem contato. Eles estão aqui. Boa granada. Boa granada. Boa granada. Boa granada. Mano, achei que com uma granada eu fiz a boca. aqui ó vou sair daqui que é perigoso aqui é perigoso deita boa, muito boa a granada e olha essa falcão zoom variável meus amigos eu nunca vi, fofoqueira tem soldado aqui, tem soldado aqui, estão no beco, estão no beco, a criança lógico que a criança, só ameacei para correr, mas já dedurou a gente, né mano tá nasce por aí, já cresce teorias, tá mano ok vamos voltar para buscar ele, eu vou embora irmão, mas nos veremos em breve vai lá observador aqui é 06, preciso de apoio aéreo agora negativo 06, não posso arriscar outro passar merda 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 será que eu tenho como usar essa daqui? vou ficar com essa pau, velho entendido, capitão, bora nossa, a gente vai se juntar ao soldado você deve ter cuidado da embaixada não tem nada, senhor eles vão voltar eles vão chegar pelo outro lado como você sabe precisa ser M4, velho ela tá certa reposicionar do outro lado do telhado galera, digita 1 para M4, 2 para cá, vai 1 ou 2 1 ou 2 1 para M4, 2 para cá doze horas, café vários homens com idade militar desarmados adensam a eles mais dois que é vingê para o KG para, são mensageiros estão olhando para cá droga olho neles deixa comigo fechado uma coisa assustou eles olha a direita mais dois e perceberam? eles estão fugindo correram também e aí temos mais desconhecidos do outro lado do campo M4 tá ganhando, hein? 9 reações para mute, mano quem não deixou o like ainda aproveita esse momento bom boa 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 M4 então que era isso? tudo quieto vejo nada e aí o e aí segura e aí Estão observando a gente, Capitão. Mais uma palavra e eu te mando pra lá. Sim, senhor. Eles estão mirando as luzes. Acabaram com a luz, irmão. Acabaram com a luz do campo. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Sinalizador. Tá pronto. Mano, isso aqui é bala que voa. Acho que eu vou morrer umas 30 vezes. Atacar! 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 Meu filho, não mexe! Caraca! Eles estão lotando tanto! Merda! Isso aí está cansado. Aqui! Isso aí! Deu uma travada mesmo Deu uma bugada a live Agora já é servidor É a minha internet Deu uma bugada mesmo Mano Sem condição Não, não, não Eu não vou ficar me escondendo nessa gameplay aqui não É, os caras não estão nem me vendo Um tiro que eu levo já vai Não consigo ver de onde estão atirando Alguém manda um sinalizador Que isso, vira o comandante você agora, soldado? Virou soldado? Virou soldado? Tá, você não tem um... A CIDADE NO BRASIL 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 Mísseis lançados. Negativo 26, você está mirando em área A. Mísseis lançados. Mísseis lançados. Mísseis lançados. Entendido. Mísseis lançados. Mísseis lançados. Mútil. Mútil. Nossss! GG Brabos. Carro passando Ó Quem tá desde o início Comenta aí Quem tá desde o início da live Comenta aí no chat Quem chegou agora Comenta cheguei agora Se for, tá tudo de boa Pra ver se o fogo foi embora 06 Jaguar 4-1 Vocês tem veículos, inimigos e infantaria chegando do leste Câmbio Não foi, acerta de novo Nem será apontado Boa, boa, boa Nossa Putsu Você vai achar Entendido? Putsu Acabem 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 Onde está o ar? Não entendi, marcando. Onde está o ar? Onde está o ar? Onde está o ar? Onde está o ar? Direto. Onde está o ar? Eu peguei a movimentação! O lado lado! Onde está o ar? Alvo derrubado! Me cobram! Entendido! Atirando! Fícil lançado! No alvo! Recarregando! Recarregando! Aguarde! 26 Jaguar está de volta na AO! Pronto para atacar! 06 Jaguar 41 combustível 0! Saindo da AO agora! Entendido! GG brabo! Obrigado pela assistência! A gente está sozinho de novo! Eita! O sniper atirando velho! O que mais será? No outro lado! No outro lado! A gente tem que derrubar eles! Deixa comigo! Mas não sozinho! O que mais? É isso ai! O que mais você gostou? É isso que você gostou! É isso! O que mais é? O que mais é? É a mesma hora! Eita! Ele está... Tá bom, galera A equipe de morteiros tá aqui dentro Abre a porta, sargento Tá trancada Me ajuda com essa parede Eu vou dar um jeito pra gente entrar Ele tá boa, bravo Ele tá boa Eita Tá doido, maluco 06, a gente tá no prédio alvo Entrando Deitado lá e o outro ali Vacilei demais agora Tá bom, velho Ok, tá bom Só manter a cautela É um atrás do outro Igual gafanhoto O prender Aí Não abriu A porta não abriu A porta não abriu A porta não abriu Ai 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 Você é espelho Eles estão chegando do outro Recuar para a residência Eles estão dentro capitão A Kanto atiram o prédio da residência A gente está sob ataque da residência Eles estão atrás do lobo Vai falar agora Defenda o lobo Todos do bravo Pro prédio da residência já Eu chego agora Cumulo o lobo no prédio da residência Tempo no mundo Recuar para a residência A gente está dentro do lobo Tempo do mundo eu vou deixar ele carregar que eu vou fazer essas baladas agora Qualquer residência, ele está vendo libertar o lobo Sem saída, não dá pra sair Homem, bomba, bomba, bomba Homem, bomba, velho Entra aí, Garrick oi oi estグunda já em já tá me devendo já em vai ter que pagar coca-cola ele tinha boa ela é bom Xê, 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 xê Xê, 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 x estão posicionados para emboscar o mundo somos presas fáceis para os russos aqui fora sim nosso tempo é cura o cara joga lá ele perdeu contra ele quer isso de essa cadeira dela é top né mano essa cara tem no código nós vamos logo que lançou essa parte veio macio onde ela é não só pessoas e alegria nesse vilarejo ira o melhor remédio quanto uma piada como a cia gosta de comer carne como é bem macia é nada mal nada mal em português não tem super é sim senhora o rádio tomou a posição elevada para a gente meu pai chamava o rádio de xabal seu leãozinho o que aconteceu com ele ele morreu lutando com outro a gente tá abrindo buraco para dar snipada falei para ele trazer tudo que tinha eu eu alex a casa só isso ponto 338 lá boa perfura armaduras em até 600 metros Eu mesmo que montei. Por favor, usa. Chumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo pra você. Valeu, Hadir. Perfeito pra essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Olá, Felipe. Me deixa orgulhoso, Alex. Bora, bravos. Olha essa pez da mira. Vamos deixar você no ponto. Piada ruim, piada péssima. A dele. Usa a mira e fica de olho na estrada. Achei. Ali, se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele e vira a minha equipe perto da estrada. Opa, tô vendo eles. Eles vão dar suporte pra gente quando atacarmos o comboio da Alcatala. Ok. 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 Ela tá falando com você, Ana. Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro Alva, a uma distância diferente. Tem uma casa azul à distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Boa! Gente, é um ótimo atirador de frutas. Ei, ouvi isso. Ya hai, Uen. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno à distância. Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Declamação Guerra, Timão. Manda aí no chat, tá? Nada além da ventania. Olha esse ambiente, mano. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. Achou. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataque. Eles avistaram o veículo. A direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera pra dar um tiro certinho. Segura o gatilho. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa, tô vendo eles. 400 metros. Boa. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali, autorização pra ir. Olha a pedra! O Hadir é engenhoso. Ele tá preparando uma armadilha pros homens do lobo. Alex, dá cobertura pro time que tá preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. Pedrada, meus bravos. Pedrada, meus bravos. Pedrada. Vai deixar o carro deles dando sopa no meio da rua. Implantou. Vamos ficar vendo aqui. Prima, tô vendo um comboio ao leste. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Os soldados do lobo estão aqui, Alex. A direita da estrada. 18 caras. Sei. Não atire agora. Deixe que se aproxime. Ataco? Não. Deixa eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Não. Eles viram. Estão indo até o carro. Hadir. Tô vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Ataca! Ataca! Eles estão ali dentro do olho. Nossa, eu tô errando esse cara como? Boa! Tô, Alex. Verifica as chanelas. Estão à esquerda do olho. Enchei-o. Tô com o pior reforço. Tô com o pior reforço. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Fazer, faça sua equipe recuar. Não deveríamos recuar. Vai! Ali, vamos! Vamos aí! Boa grava-se. Atira nos motores. Para eles! Nisso dos motores, Alex! Pode ser o cara? Beleza. O carro tá dirigindo ainda. O carro tá dirigindo sozinho. O carro tá dirigindo sozinho. Loco! Soltado, sem cobertura! Ah! e aí a morteiros acaba com ele e procura pelo clarão quando eles atirarem Fernanda e aí a cancela cancela e aí e aí e aí e aí e lá atrás irmão e lá atrás não foi e não sei mais onde tá eu espero atirar de novo esse é esse de novo meu deus onde vocês estão cara que viagem é essa a gente do cérebro e aí e não tá marcando para mim velho e esperar eles atirarem sem mirar sem mirar eu não tô conseguindo ver os cara E aí 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 e como que se cancela uma molotov cara eu troquei para pegar uma arma rápido o que você tá vendo 600 metros movimentação perto da casa azul tô de olho neles E aí 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 que vai filha a tá tá difícil oi 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 gg GG, meus brabos Bora Tá, vou aproveitar Vou pegar uma outra arma, que essa minha tá zoadinha Ui Vamos jogar de bison nessa Nossa, seria uma boa, hein Que arma é essa daqui? Uma carabina MK2 Vou ter que usar sniper ainda Vamos usar de bison essa vez? Bora, bison É Bora, tá O que vocês acham? O mesmo de sempre Inimidos chegando perto, acaba com eles Atenção à distância Pois é, Felipão Aí vamos voltar Tô focando lá no meio, vocês veem Com certeza vocês conseguem ver mais que eu No meio da gameplay Mas aí deu certo Amém, se eu tiver Eu ia lá pro chat Com certeza eu ia te ver, velho Cadê vocês? O Capitão Price tá querendo falar com você no rádio Ah, o Price no rádio, desculpa Tá falando com o Felipe Eita, levei, mano Eita, levei, mano Olha a pedra Olha a pedra Esse tiro foi lindo Eu peguei ele atrás do ônibus fugindo, manos 600 metros de distância Acerta ele Ah, porra Esse tiro é pra ver Pois é Eita, ae 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 o caramba velho o irmão fumaça branca esquerda opa velho é inapossível oi aí chegou já toma em ferrar as rodas dele simão E aí nossa difícil pegar uma roda hein oi 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 outra e eu não fumaça mas não vou querer ruxar essa aí não Estão vindo, hein? Estão chegando, hein? Errei todo mundo. 300 caras errei todo mundo. Ai, seria lindo aquela bala. Ele ia me enxargar, mano. Me enxargar, velho. Ai, ai. Ui. Ui. Cadê o Capitão Droid? Não dá pra esperar. Tem mais poder de fogo no meu carro. Alex, me siga. Me cobram. Me cobram. Ata o Cielo, a Sultani. Pera aí. Tá onde, mano? O que é que é esse cara? Porra! Pega esse cara aí, galera. Meu Deus. O cara tá me atirando nas minhas costas aí, velho. Será que é amigo me atirando? Não é possível, mano. Vamos. O time de mim. Meu carro tá cheio de explosivos. Explosivos. Tá na hora de usar eles. Abre a caçamba, ropa. Abre a caçamba, ropa. Abre a caçamba, ropa. Abre a caçamba. Você é tranquilo, né? Toma aí, pô. Ô, você passa pelos caras e eles te atiram. Eu tenho que passar com calma. No talento, na maciota. Perdeu esse filho da mãe, velho. O corpo do próprio remédio. Aqui, aqui com os explosivos. Obrigado. A gente também pode. Vai, irmã. Pra dentro. Cheio de razão, cara. Viu, bravo? Chegizada, velho. Ah, irmã. Larga! Por que você fez isso? Não tivemos escolha, Farah. Nada mais importa. Desse jeito, não. Irmã. Irmã. Ele usou, contra os caras, o gás que os caras usaram pra matar a família dele. Então, é um nível sentimental muito alto. Eu roubei o gás. Até a equipe do Far Cry é melhor, né, Jorge? Só pra ajudar a gente. Só pra ajudar a gente. Fala pra Farah. Fala pra ela. Beleza. Fala tu, porra. Quase morrendo aqui. Vazou. Vazou pra não morrer. Vazou pra não ir de beise. Timão. Meus brabos. Uma hora e meia de live. Uma da tarde. Comecei um pouquinho tarde. Porque eu estava fazendo as coisas aqui. Tive que organizar algumas outras. Mas, também estava verificando se não ia dar nada errado na nossa live. Por quê, né? Por quê? Vou ter que botar a paradinha do chat aí. Que não sei onde está. Por quê, né? Né? A gente teve que trocar o PC. Botou um PC. O outro PC gamer pra fazer live. Então, cara... Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui a raposinha testando o jogo aqui. Ela vai entrar no jogo. Vou deixar somente o jogo. Sem a cara dela. Quem quiser continuar aí pra conhecer o game que ela vai jogar mais tarde. Já fica no talento. Até porque eu vou usar essa live pra gente verificar se dela tá tudo ok. Tá bom? Então, é só um instantinho que ela vai abrir aqui. Vou sair do meu coisa. Vou aproveitar esse time. Olha a pedra! Ela pediu pra testar junto comigo. Mas aí não vai ter como trocar, né? Olha como é que ficou a meia tela de gameplay. Só isso aí. Vai ter como trocar o quê? Tem como? Você quer trocar pra sua tela? Por quê? Só abrir o jogo aqui, pô. Tá, tá. Vamo lá. Oi, novamente. Tem que ajeitar a câmera depois. Por quê? Por que que tá dando isso? O quê? A voz do bonequinho. Tá, galera. Se liga. Vou abrir aqui, então, o jogo pra ela. Testar com vocês. E depois que ela ver que tá tudo certo. Qual é o nome do jogo, mano? Marta de Dede. Passa aqui, primeiro. Marta de Dede. GG. Então, fica aí quem quiser pra ficar daquele jeitão. Dá aquela moral pra raposinha que ela vai aproveitar a minha live pra fazer isso. Tá bom? Vou lá embaixo. Vou almoçar. Já almoçou? Almoçou? Não, né? Vou esperar, meu amor, então. Já... Depois... Depois... Meu amor, galera, ó. Já vou me despedindo de vocês. Depois eu dei permissão pra ela encerrar a live direto, tá bom? Um beijo no coração. Até mais tarde. Às 5 da tarde estaremos de volta. Beleza? Com... Mano, eu acho que eu vou jogar Red Dead hoje. Não sei. Vamos ver. Um beijão. Fui. Fiquei com a raposa. Oi, gente. Boa tarde pra vocês aí. Vou testar aqui, mas vai ser bem rápido. É porque é melhor em live testar em live. Não. Tá bom? Graças. E aí, Sérgio? Oi, Luiz. Bora, Lucas. E aí, Lucas. Por que tá demorando pra carregar? Oi, Idrinho. Paulo Itaisson. Não, ainda tá carregando. Não, ainda tá carregando. Pode descer. Pode descer agora. Tá desando o meio. Tá desando o meio. É jogo de terror, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá. 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 Ver se vai dar umas travadinhas aí, galera. Ver se tá normal pra vocês aí. Tô olhando aqui também. Vou dar uma andada de bicicleta ali pra ver. Ah, eu vou lá onde que tava... Ó. Ainda tá aí. Tá vendo? Tá dando uma coisinha. Tá. Sim, ó. Mas não é um jogo. Não sei, mano. Vou andar de bicicleta aqui pra ver. Vou mandar na bike. Eu sou meio barbeira, gente, nessa bike aqui. É meio estranho. Vou descer o morrão, hein? Descer o morrão. Ih, agarrou. Como é que eu tenho que ir? Vem pra cá. Gravando? Deu uma quedinha sim, vida. Eu vou ir lá onde tava travando full pra ver. Lá eu vou saber. Desce. Desce. Quem conhece essa bike aqui, galera? Quem sabe o nome dessa bike aqui? Aqui tá normal. Top o gráfico, né? É jogo de terror, galera. Só que assim, não é assustador, não. Ele é mais de história, né? Esse jogo. O que ele tem é muitas cenas desconfortáveis, sabe? De corpos e tal. Olha lá. Tá. Ainda tá, mano. Que tuideira é essa, véi? Era aqui mesmo. Que travou ontem. O pessoal falou. Mas não é o jogo. Amor, você que sabe o que que é isso, véi. Porque não é possível, ó. Tá lisinho e joga aqui. Olha lá. Tá vendo? Muito estranho. Tá, tá travando. Mas pra vocês, no OBS, pra mim não. Aqui no jogo tá normal, entendeu? Tá lisinho no jogo. Olha lá. Diminui o jogo de 4K para 1080. Ah, mas aí, pô. Tá normal aqui pra mim. Tá. 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 Qual que é? Isso aconteceu com o COD uma vez. Qual que é? Ainda tá? Calma aí. Ainda tá muito. Muito mesmo. Mas já tava nesse, vida. Era isso que tava, pô. Era isso que tava, caceta. Tá estranho muito, pô. Deixa eu ver aqui na sua cena. Olha a pedra! Ah, a buçanha véia! Que suza, mana! Ah lá, tá também. Eu sei que você vai falar que tem nada a ver isso. Ah, custa tentar. Deve ser algum código de programação. Tá dando o BO com a placa de captura. Tá. 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 Ainda bem que eu vi antes, hein? Ainda bem, véi. Olha a pedra! Minha dica, esquece o game por enquanto. Não! Não, não. Tem que zerar ele, véi. Quero zerar ele. Tá ficando a noite, tá vendo? Baixar o gráfico. Acho que vai adiantar, não? Não. É pouco não, não é muito. Olha. Pra mim, tá normal. Olha isso. É só em alguns momentos. Aqui em cima já não trava. Olha. 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 Depois você vem cá e resolve isso. Resolve com a placa de captura. Gente. Vou indo lá, tá? Testei aqui. Obrigada pela presença aí. Pelo testamento. Não, não é o PC, não. É a placa de captura. Valeu. E vou nessa. Vou resolver isso aqui. Quer dizer, eu não. Zero. Eu acho que... Nem ele tá conseguindo resolver, né? Porque é muito estranho. Valeu. Ó, aqui tem guerra também, gente. Esse jogo aqui se passa na Segunda Guerra Mundial. Vocês acreditam? Em jogo de terror, ao mesmo tempo rolando a guerra? É massa, velho. Bem diferenciado. Cinco horas, ele volta, hein, gente. Fui. E é nóis. Tamo junto. E aí, gente.